Esse é o canal do Pão e Poesia. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é um sábado de tempo chuvoso, quando falta água. Olha que diferença, hein? E hoje eu estou aqui, sabe com quem, para fazer um papo? Sabe com quem? Bem, eu estou com um poeta minerado no vale do Jequitinhonha, que o Jequitinhonha que tem tantas preciosidades. Eu estou com uma delas, Cláudio Bento, o poeta Cláudio Bento. Tudo bem, Cláudio? Tudo bem, é um prazer falar com você, pelo projeto Pão e Poesia. Olha, o prazer é todo meu. E eu quero começar, Cláudio, perguntando para você. Você se sente impactado com os ditos tempos modernos? Na verdade, me sinto. Eu que comecei a fazer poesia e a publicar livros no início dos anos 80, quer dizer, no início dos anos 80, eu já escrevia antes do início dos anos 80, eu já escrevia. E escrevia sempre de caneta, no papel, e escrevia depois na máquina de escrever. Quer dizer, com o advento da internet, eu não posso dizer que isso não seja um fato impactante na vida do poeta, do escritor. Não é mesmo? Entendo. E o seguinte, o que de fato chamou a sua atenção nesse projeto Pão e Poesia? Porque você virou um divulgador do Pão e Poesia. Claro, o projeto Pão e Poesia tem um papel muito importante, que eu falo sempre, que é o de tirar a poesia dos livros e trazer para outros canais, para outros espaços, como nas padarias, nas ruas. E eu aproveitei a deixa e estou divulgando em escolas, onde eu dou oficinas, em festivais de cultura popular, onde eu faço sempre, oficinas também, e lanço livros, essas coisas. Acho bacana o projeto, por isso, eu tiro a poesia dos livros e coloco em outro espaço, em outro papel. A poesia precisa sair dos livros. A poesia hoje já não se garante apenas nos livros, ela tem que ocupar outros espaços. O grafite faz isso também muito bem, tirando a poesia dos livros, colocando nos muros das cidades, principalmente as grandes cidades brasileiras. Os recitais de poesia também é uma maneira de tirar a poesia dos livros e socializar. Deixa eu ver. Apoesia Eu garimpava no rio, no imbornal, uma meia de pinder, uma marmita de farofa, palha para o fundo de rolo. No avô bateava, dia a dia, solo a solo. À noite, manejava a máquina de projeção do cinema. Fred Asté dançava na tela. Gina Lolo Brígida tinha olhos estranhos e penetrantes. Em casinha pequenina, arrancou lágrimas de muita gente. Depois o cinema mudou de endereço. Vieram os filmes de Kung Fu. Meu avô morreu de complicações hepáticas. A televisão chegou e acabou com o cinema. O rio secou e nem se usa mais garimpar com bateia. Aqui da livraria da praça. Eu, Lissi Pereira, para o papo Pão e Poesia da Hora. Sabadão de Carnaval. E eu com Cláudio Bento aqui. Esse poeta fantástico que a gente conheceu pelo próprio Pão e Poesia. E eu estou aqui para perguntar para você, Cláudio. Para você falar com a gente sobre a sua produção literária. Até agora. Vai enumerando para a gente aí o que você já publicou. Pois então, eu ainda morando na cidade do Jequitonha. Uma pequena cidade do Vale do Jequitonha. As margens do Rio de Jequitonha. Eu, ainda lá, eu tinha um afã imenso de me expressar poeticamente. De já fazer livros. Eu que já lia de tudo. Desde muito cedo. Desde a escola, como eu te disse antes. Então, deram o dia um amigo meu, o Hélito Miranda. Chega para mim com... O Hélito Miranda. O Hélito Miranda. Já escrevia também. Poeta. Meu coterrâneo da cidade de Jequitonha. Chegou com um livro datilografado. E com a capinha de cartolina. Onde tinha poemas de bandeira de Mário Quintana. Poemas que ele gostava e admirava. E aí, aquilo foi um instável. Eu falei, pô, você pode fazer isso com poemas de Manuel Bandeira, de Mário Quintana e de outros. Mas eu posso fazer com meus poemas. Com a capinha de cartolina e tudo. E foi onde surgiu a ideia de se fazer o miolo dos livros. Com os poemas, através do mimiógrafo. Você teve contato, então, com o Cordel lá? Não, com o Cordel não. Não, né? Então, Paulo, você tem um modelo aqui? Eu vou te mostrar aqui o primeiro. Acho que eu trouxe isso aqui. Jequitonha. Isso. Então, a capa. O primeiro livro que eu fiz. Chama-se Jequitonha Barra e Coração. A capa é de cartolina e o miolo de mimiógrafo faal. O impresso e mimiógrafo faal. O miógrafo. É. E eu tinha um tio que pintou. Notável, notável. O meu tio era pintor e tipógrafo. Olha, está abrindo. Aí, é. Notável. Está vendo? Essa peça rara. É. A capa aqui é feita por títulos, né? De tipografia. Meu tio tinha uma tipografia. Correto. Tipografia Liberdade, que chamava-se. E ele imprimiu o título do livro e fez esse desenho de artesanato do Valde de Quitonha, né? Artesanato. Os famosos potes vendidos em feiras populares da região. E foi assim que eu comecei, que eu fiquei conhecido na região, né? Com esse primeiro livro. 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 Não tinha lançamento. A gente saía... Você fazia seu autolançamento. Aqui hoje tem de alto. É. A gente tinha... Você fazia ao vivo. Eu tinha uma vitrine que era o Festival. Festival da Cultura Popular do Valde de Quitonha. Que era um evento que agregava, primeiramente, né? Nos seus primórdios agregava um festival de música que revelou Paulinho Pedeira Azul, Rubinho do Valde, e outros mais. Um agregado da música aí, né? Agregava um festival de música à Feira de Artesanato. E a Feira de Artesanato e o Festival de Música, principalmente. Sim. Era realizado durante três dias. Uma sexta, um sábado e um domingo. E foi aí que eu comecei a levar os livros. E aí eu fiquei conhecido na região toda, né? Através desses livros que eu fazia. Do Barro e Coração. Um livro e um desses dava uma tiragem, no máximo, de 50 exemplares. 50 exemplares, tá. A partir do Barro e do Coração, como é que foi as publicações? Você lembra aí como é que foram surgindo os títulos? Quantos livros você tem, mais ou menos, que você lembra de o que elas são? Na verdade, rapaz, tem livros feitos assim que eu nem tenho hoje em dia mais. Não te sobrou. Naquela época, né? A gente saía com 20 dias, era um festival de arte popular. Aí eu não tinha muita responsabilidade. Eu não sabia que isso tinha importância na época. Que isso ia ser importante, pelo menos pra mim, né, cara? Não sei se isso ia ser importante pros outros, mas se isso ia ser importante, pelo menos pra mim. Até agora, até o presente momento. Você se lembra, quantos livros você tem publicado, mais ou menos? Olha, assim, com isso tudo aqui, uns 15 livros. Uns 15 trabalhos feitos. Levando-se em conta que tem livros feitos assim depois. Esse foi o primeiro, que eu não tenho mais comigo. Eu dava às pessoas, às vezes vendia, trocava, sei lá, com as pessoas nessa vitrine que era o festival. E tem alguns, tem um que eu gostaria de ter, que chamava-se, que chama-se, né, Cabeça de Poeta. Cabeça de Poeta. Era o título de um livrinho desse que eu fiz. E eu sempre digo que a minha poesia, ela vai por duas vertentes. Mas o que que faz você querer ter tido um exemplar? Eu queria ter, pelo menos pra mim, um exemplar desse livro, de tudo que eu fiz. Pela emoção do trabalho. É, até para, até para, para ter comigo uma obra que é minha, que eu fiz, né. E que hoje eu gostaria de ter. Se alguém te falou que tem, que tem idade, presente, tudo. Ah, tem um exemplar. Mas não é só Cabeça de Poeta que eu não tenho. Tem um outro que chama-se, Poemas à Luz do Sol. É feito assim também, né. Sim. Eu também não tenho. E um outro, eu tenho, faltam uns três livros, né, dessa, feitos assim que eu não tenho comigo. Sobraram esses aí que eu tenho um exemplar de cada. Você trouxe aqui também mais exemplares do seu trabalho. Pode mostrar para a gente aqui? Claro. Tá. É, este é o livro Tambor Brasileiro, que também, aqui já não é feito mais o miolo, não é mais feito no mimiolo que foi álcool. Aqui já o mimiolo ficou mais estiloso, né, ficou feito no mimiolo que foi a tinta. Era uma tinta preta alemã, que dava uma qualidade melhor do que o álcool, né. Bem, até chegar, eu trabalhei com várias possibilidades, né, o mimiógrafo e aqui já foi enxerocado. É um livro, é um pequeno, é um livrinho, né, sobre uma visita que eu fiz em Salvador da Bahia. Retrato da Bahia de Todos os Santos. De Todos os Santos, é o poema. A foto aí tem uma típica baiana do Acarajé. Baiana do Acarajé. Isso. Mas foi feito no mimiógrafo. E um livro inspirado, né, numa viagem que eu fiz à cidade do Salvador, na Bahia. Muito bom. O que mais? Esse aqui, já mais recente, é do ano de 2005, parece? Aí ele já foi feito em computador. Aí acaba feito no computador. Já deu um avanço, né? É, o reato teve um avanço. E ele é feito em computador. E é um livro que chama-se O Espelho de Narciso. Opa, bem introspectivo, né? Justamente. Agora. O primeiro livro que eu fiz, assim, numa gráfica, realmente, aqui, já na capital, eu não morava no ano de 1985, eu não morava aqui ainda, mas vim fazer esse livro com uma editora chamada Arte Quintal, que é do poeta Rogério Salgado. Rogério Salgado. Sim, sim. A referência. É. É. É uma editora chamada Arte Quintal. E eu fiz esse primeiro livro aqui, que já não era mais mimeografado, né? Já tinha fotografia e tudo. Então quer dizer que o Rogério deu uma força para o trabalho do Cláudio Bento. É, o primeiro trabalho que eu fiz aqui foi com ele e com o Wagner Torres, né? Sim. Poetas também aqui, já moravam aqui na capital. Ué, bacana isso, bacana. E daí eu fui sempre expressando através de, sempre, né, de maneira independente, custeando os próprios livros, né? Minha mãe, né, me ajudou muito nessa questão, né, bancando meus livros. Sua mãe também deu uma ajudinha. Sempre deu. Ela acreditava no trabalho do filho. Acredito até hoje. Santa mãe. É claro. E aí, já aqui, já no ano de 1995, esse livro, já foi feito pela outra editora, chamada Editora Palenza, né? É um livro chamado Vinho e Vertigem. Sim, Vinho e Vertigem. É, e foi lançado aqui, em primeira mão, aqui na capital, no Cinema Liberdade. Ah, sim. Tinha um cinema. Tem esse cinema ainda hoje? Cine Belas Artes, aqui na Praça da Liberdade, aqui perto. Ah, o Cine Belas Artes. Cine Belas Artes, é. Perfeito. Foi lançado lá nesse espaço, em 1995. Fantástico. E o último livro, o mais recente, o lançamento, é esse livro, já que tinha um em outros poemas, já foi feito pela editora Um Lutador. Ah, Um Lutador tem uma tradição, né, de publicações. Um Lutador, uma editora tradicional aqui da capital, né, secular. Secular, isso. É. E foi lançado aqui no Godofredo Bar, né, do Gabriel Guedes, né, filho do Beto Guedes. O filho do Beto Guedes, isso aí, rapaz. Então, Cláudio Bento, Jequition e Outros Poemas, é o seu livro mais recente. É o mais recente, foi lançado em 2011. A audiência que se interessar por esse exemplar, ele consegue? Consegue comigo mesmo. Com você, o exemplar desse... O exemplar do Jequition e Outros Poemas, ainda tem, né, quem quiser adquirir. Manda ver pra você. Pode fazer contato com o Cláudio Bento. Você tem o Facebook aí também. Todas as formas de contato. E por último, eu descobri essa editora, chamada Costelas Felinas, essa é uma antologia, é uma antologia poética que eu estou participando. Sim. Eu fui classificado pra participar dessa, com um poema, né, dessa antologia. E é a minha mais nova descoberta, porque vai possibilitar que eu trabalhe com pequenas tiragens de livro. Eu não preciso mais fazer mil livros, ou 200 livros, 2 mil livros. E ficar 4, 5 anos, com esses livros, do esgotamento desse trabalho. Eu posso fazer 10 livros, 20, 30, até no máximo de 100. Com a Costela... Com essa editora, que é de São Vicente, né, no litoral paulista, chamada Costelas Felinas. Costelas Felinas. E o meu novo livro vai se chamar Roteiro Sentimental da Cidade de Jequitonha, e vai sair por essa editora. Maravilha. Agora, ainda nesse ano de 2015. Primeiro semestre tem? No primeiro semestre. Ótimo. Tá certo? Ótimo. Beleza. Agora fala pra nós o seguinte, você, você participa também, Claudio, participa de concursos, você gosta de concursos literários. É, concursos foi que possibilitou eu acreditar no meu próprio trabalho. Porque o dilema para um poeta, no início de carreira, é saber se aquilo tá agradando alguém, se aquilo vai interessar alguém, se alguém vai ter o interesse de ler o que você escreveu. E o concurso me fez muito acreditar no que eu fazia, sabe? Sim, sim. Então, já no ano, já no início dos anos 90, eu ganhei um primeiro concurso de poesia na Cidade de Coluna. Sim. Na região do Rio Doce. Em Coluna. Em Coluna. Ó, legal. Que é, parece que a cidade do, do, desse menino jornalista, o Jorge. Você fala... É do Estado de Minas. Ah, do Estado de Minas. Sim, sim, sim. Se não me engano, acho que sim. Dessa região de Coluna. De Água Boa, de Capelinha, aquela região ali. Capelinha que já é no Vale do Jiquitonha, mas é bem perto. Eu ganhei, então, o primeiro concurso nessa cidade de Coluna. Primeiro lugar. Ó, fantástico. Depois eu voltei a ganhar, já tudo assim quase a mesma época, eu voltei a ganhar um concurso de poesia na cidade de Paraupeba, aqui perto. Opa. Você vivia antenado para as possibilidades. Na época eu não tinha internet, era a base do Correio mesmo. Da informação, sabendo de algum amigo, de alguma publicação. Não, na época rolava muitos jornais literários. Sim, sim. E eu recebia lá em Jiquitonha, esses jornais. Circulava já por lá. Circulava, circulava via Correios. Sim. E esses concursos vinham e eu mandava trabalhos e acabei ganhando alguns, né? E como estou te falando, esse segundo que eu ganhei foi na cidade de Paraupeba. Ganhei um terceiro que foi um festival de poesia da cidade de Pirapora, no norte de Minas. Em Pirapora. Ganhei um prêmio em dinheiro, essa coisa toda. Sim. E eu ganhei. Ganhei um concurso também da Rádio França Internacional. Ué. De Paris. Deu uma ampliada, né? Ganhei. E agora, recentemente, no ano passado, eu ganhei o prêmio de poesia da cidade de Patinga, em primeiro lugar. Maravilha. Que é um prêmio importante, né? Importante. Da cidade de Patinga. Mas... É organizado pelo Clésido, né? Que é o clube dos escritores de Patinga. Mas parece que a coisa não para por aí, não. Porque você também teve poemas no suplemento literário aqui de Minas Gerais. Então, houve uma edição especial do suplemento literário de Minas Gerais. Um jornal importante, né? É, porque sair no suplemento é que nem o Oscar. O Oscar da poesia, né? O Oscar da poesia. Justamente. Foi, então, foi uma edição especial feita pelo suplemento literário. É. E... Com poetas e artesãos e artistas do Vale do Jequitinhon. E meus poemas foram escolhidos para fazer parte dessa edição. Sim. Né? Teve essa publicação também. Através da Sônia Queiroz, né? Da Fale, da Faculdade de Letras da UFMG, que me indicou para publicar poemas no suplemento literário, que foi um grande prazer para mim, que foi uma edição muito bonita. Foi uma edição legal. Com lançamento do Palácio das Artes e tudo. Maravilha. Maravilha. Você acha que os movimentos populares estão fortalecidos em tempos tão pulverizados como o que nós vivemos? Os movimentos populares estão fortalecidos? Não, não acho que estão fortalecidos, mas acho que alguns deles ainda resistem, né? Como o que eu tenho mais proximidade, né? Que é o Festival, que é o Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhon, que eu disse antes, que é um festival e, quer dizer, é uma manifestação cultural que já existe há 30 anos. Vai ser realizado agora o trigésimo primeiro na cidade de Salto da Divisa, na Divisa de Minas, na Bahia, no Vale do Jequitinhon, quer dizer, é um festival de cultura popular que ainda resiste ao tempo. Mas eu não acho que eles andam fortalecidos, não. Falta muito incentivo, né? Nos governos, do poder público, para essas manifestações acontecerem, mas eu admiro muito a resistência deles. Você, além do Festival, tem outros movimentos nos quais você se envolveu ou se envolve ou tem conhecimento desses movimentos? É, tem um movimento popular, os de cultura popular. Na região do Vale, por exemplo? Na região do Vale, sim. Eu fui muito tomado pela aparição do Boi de Janeiro, que é o Boi Bumbá, do Nordeste. Sim, sim. E tem uma música, tem um poema meu, justamente, que fala sobre essa cultura popular que incendiou minha infância de cultura, de conhecimento, dessa coisa toda que eu posso falar? Pode. O cortejo passava na rua com um boi enfeitado de fita, assim. O povo saía da rua comia-se brevidades, bebia-se licor de genipapo, dividia-se o boi enfeitado. O coração para a roldão, a costela para a dona Estela, o cupim para seu Joaquim. O cortejo seguia para outras ruas e eu, ainda menino, dormia sonhando com um boi enfeitado de fitas. Quer dizer, isso é toda aquela vivência que eu via quando era menino na cidade de Jequitinhonha, ainda menino, vendo essa manifestação popular que era tão forte e que hoje já não é tão forte como antes. poeta Cláudio Bento, fala para essa audiência do Pão em Poesia aqui, o que você ainda não fez que espera não faltar tempo para fazer? Isso é fácil. Eu gostaria de publicar os livros que eu tenho na cabeça, que eu tenho vontade de fazer. E como eu te disse antes, essa editora Costelas Felinzi vai me possibilitar a realizar esse sonho que eu tenho. Eu tenho alguns livros ainda engavetados. Um sobre a cultura negra, que eu tenho vontade de fazer isso. É sobre a condição do negro no Brasil, a sua religiosidade, a sua cultura, sabe? Você ainda tem essa expectativa. Tem essa expectativa e agora eu vi a possibilidade disso aí se tornar realidade através dessa editora. Sim. Tá certo? E outros livros, um livro de poesia infantil eu tenho vontade de fazer, sabe? Ainda não tenho título, mas tenho vontade de fazer e tem alguns poemas já rabiscados sobre isso. Mas, quer dizer, o sonho que eu tenho ainda a realizar é esse, de publicar esses livros que eu tenho ainda engavetados. Ó, legal. Isso faz parte do seu plano, né? Do meu plano de vida. De vida aí também. Agora, Cláudio, fala pra gente das suas amizades no meio poético. Sem medo de magoar ninguém, vai falando aí um pouco das suas amizades. De minhas amizades, olha só. Conheço vários poetas, não só da região do Vale do Jequitonha, mas do Brasil todo, né? Sim. Tenho conhecido no Nordeste, na Bahia, em Salvador, né? Poetas como o Pedro Cardoso, de Salvador, Nádia Cerqueira, que é uma poetisa da cidade de Salvador também. Sim. Além dos poetas nascidos lá no Vale, né? Tadeu Martins, grande cordelista, grande divulgador da cultura popular no Vale do Jequitonha, e que hoje trabalha no Causas e Violas, né? Que é um projeto do Sesc, né? Causas e Violas. Sim. O pessoal pode procurar esse também na internet, deve ter. Pode, é um projeto que é realizado na rua. Na rua, né? Em várias cidades mineiras. É. Em várias cidades mineiras. Do Sesc, não é isso? É realizado pelo Sesc. Do Sesc, ok. Tadeu Martins é um desses poetas. O Paulo Pérez Azula também, além de cantor, mais conhecido como cantor, mas também é poeta. Poeta azul. Um grande amigo, né? Um grande poeta, né? Em Montes Claros, tem o Haroldo Pereira, né? Grande amigo também. O Haroldo, o Haroldo do psilpoético, cara. Aliás, ainda preciso conversar com o Haroldo lá em Montes Claros, né? Já fui convidado várias vezes a participar do psilpoético. Já participei lá em Montes Claros, num evento, né? É. Como eu te falei, acho que cumpre esse papel de tirar a poesia do livro e levar pras ruas com as pessoas, né? Haroldo Pereira também. A outra poetisa, Patrícia Gisele, grande amiga, né? Também de Montes Claros. É, escreveu um livro, é uma forma, meu sapato, muito bom, muito bacana. E aqui em BH, alguns, assim, que você tem contato mais direto? Sim, com a Tânia Diniz, né? Tânia. A gente pensava que não se encontrava há tempo, o Rogério, o Salgado, a Vigilene, general hoje, né? Então, são pessoas que estão sempre envolvendo, se envolvendo em você. Pessoas que a gente conhece, né? Agora, pelo Brasil, já não se dá nem pra... Eu conheço pessoas de vários estados. Vários estados, aí o pessoal te conhece, né? Fala-se sobre o seu trabalho em oficinas literárias e escolas públicas. Como é que é esse trabalho? Sim, é um trabalho de... Eu digo que é um trabalho de incentivo à escrita e à leitura. E é um trabalho também de produção de textos, de produção de poemas, que eu trabalho com poesia na sala de aula. E também em movimentos populares também, de feiras de artes, de artesanato, salões de livros. Então, às vezes, muitas vezes eu sou convidado pra ministrar oficinas nesses eventos. E nessa coisa de ministrar oficinas nesses eventos, eu já fui pra Cuiabá, pra Macapá, né? Capital do Amapá, pro interior de Minas Gerais, aqui na capital, em Contagem, Betim, e no Val do Jequitinhon, quer dizer, em várias cidades mineiras, né? Pra onde te chamar, você... Pra onde me chamar, eu vou. Ok. Agora, eu fiquei sabendo também, que eu dei uma pesquisadinha antes de vir falar contigo, né? Claro. Eu fiquei sabendo que existe uma biblioteca no Vale do Jequitinhonha, que recebeu o seu nome, Biblioteca Escolar? Rapaz, é um motivo de grande orgulho pra mim. É uma biblioteca na cidade de Jequitinhonha, numa escola chamada Henrique Reitman. E isso foi no ano de 2005, me parece. Foi uma grande homenagem, uma grande festa no dia da inauguração da biblioteca, com sarau de poesia, com música, e com placa na parede da escola, com a minha fotografia. É um motivo de grande orgulho, de reconhecimento pelo trabalho feito. É isso que faz, assim, a gente acreditar, o poeta acreditar, que a poesia vale a pena. Não é mesmo? Tá movendo as pessoas, tá envolvendo as pessoas. Exatamente. Não é isso? A biblioteca tá lá até hoje, na cidade de Jequitinhonha, nessa escola pública, na qual os alunos vão lá pra ler livros e tudo. E às vezes também eu vou lá pra fazer uma oficina também com os alunos dessa escola. Entendi. Ô, Cláudio. Oi. Fosse-lhe dada a oportunidade de escolher conscientemente, nascer de novo em uma nova vida, onde você gostaria de nascer? Onde eu gostaria de nascer? Olha, se não fosse no... O Vale de Jequitinhonha, pra mim, é um lugar sagrado. A beira daquele rio, né? Sob aquele luar, aquelas estrelas, aquele rio passando rumo ao mar da Bahia, com aquelas lavadeiras, lavando roupa na beira do rio, com aqueles pescadores, os canoeiros, e aquela amálgama cultural que influenciou muito na minha escrita, na minha poesia. Se não fosse nascer naquele lugar, eu gostaria de nascer na África. Sim, muito legal. Menino sentado na canoa. O menino ficava sentado na canoa, sob o sol quente do verão. O rio passava entre as pedras. As lavadeiras lavavam roupa cantando, contando histórias, metendo as mãos na panela do dicumê. No céu de um azul de doer os olhos, um bando de ariris fazia festa. A alzira de nato dizia que era a chuva que estava perto. O loide primitivo retrucava que era o casarra daqueles pássaros. O menino na canoa sorria com os pés mergulhados na água, sonhando com a chuva. Festa de São João No tempo que eu era menino, a noite de São João, era a noite que se dormia mais tarde. Ficávamos assando batata doce na beira da fogueira, olhando o solitário balão cruzar o céu de junho. A noite de São João era a noite mais fria do ano. As quadrilhas do formigueiro enchiam o ar da cidade com seu anarriê. As pessoas sentadas na soleira da porta comiam biscoito de goma, bebiam licor de genipapo, esboçavam uma intensa e provisória felicidade. Os mais velhos dançavam forró. Os mais velhos dançavam no forró de Dona Nida, no forró Pelle Serra do Santo Lém, nas quadrilhas, cada uma mais colorida que a outra. Menino como eu, soltava traque, chuvinha, biriba, buscapé, e dormia na beira da fogueira de São João. Bom, eu quero mostrar aqui para a audiência do Papo, Pão e Poesia, os presentes que eu acabei de receber aqui do poeta do Vale, Cláudio Bento. Olha para vocês verem. Olha o que eu tenho aqui, ó. Edição especial Almenara e região. Cláudio, fala para a gente dessa edição. Como é que foi? Ah, então, esse é um boletim poético, editado, porque foi um projeto, né, de uns poetas lá de Milho Verde. Esse aqui é o Rio Jequitinhon? É o Jequitinhon, hein. Olha que bacana, aqui. É o Milho Verde. Aqui tem um poema meu, publicado, né. Tem um poema seu aqui, né. De poetas da região, daquela região do Baixo Jequitinhon. Legal, muito bom. No qual aí tem Gonzaga Medeiros, grande poeta do Vale do Jequitinhon. Gonzaga Medeiros. Deia Trancoso. Que morou em Almenara. São poetas do Baixo Jequitinhon. A Deia Trancoso é poetisa também. É isso, Cleve. Muito bem. É jornalista, cantor. Poeta também. Muito bem. Você trouxe aqui também o Sempre Viva ou Outro Boletino, Pedra Azul e Salinas. Pedra Azul já é de uma outra região, do Vale do Jequitinhon. Ah, sim. Já é da margem esquerda do rio, né. Olha os burricos aqui. Então aí ele traz poemas de Paulinho Pedra Azul e de poetas daquela região. Aquela região. De Itaulim, de Pedra Azul, de Salinas. E essa edição foi feita pelo poder público, por pessoas que se juntaram. Foi feita através de um patrocinado, por um projeto, né. Projeto. É. Que faz esse trabalho. E eles percorreram o Vale do Jequitinhon, garimpando os poemas para essa publicação, né. E fotografando também. Fotografando. E olha aqui, ó. De primeira mão, né. Aqui ó, pra fazer uma invejinha aí. Jequitinhonha e outros poemas do Cláudio Vento. Trabalho recente. Vocês podem adquirir com o próprio poeta, como ele já disse aqui no papo. E eu tô ganhando esse exemplar aqui, com muito carinho aqui, legal. Também aqui, cardápio poético. Esse novo método do Cláudio de publicação. Exatamente. Isso aí é uma antologia, né, do chamado cardápio poético, que é da editora Costelos Felinas, da cidade de São Vicente, no litoral de São Paulo. Isso. A pessoa pode fazer as publicações individuais, no coletivo. Individuais, no coletivo. Pode ser uma antologia de poeta, sei lá, por exemplo, de uma cidade qualquer, de uma cidade qualquer brasileira. Poeta Cláudio Bento, nessas marchinhas de fevereiro, termine esse nosso bate-papo do jeito que você quiser. Bom, vamos aproveitar, né, o carnaval, que é uma manifestação cultural muito importante, né, para todos os brasileiros. E eu sou tocado, né, por essa... por essa febre carnavalesca e admirador da boa música de carnaval brasileira, né. Então, eu vou cantar um trecho de... de uma música do trio elétrico, Dodô e Osmar. O compositor, também compositor. Também compositor de música. Cláudio Bento. Popular com vários parceiros, né, Corrubos Espíndolo, Caio Duarte, Henrique Aires, Lima Júnior, Biló e outros compositores do Vale do Jequichon, Jonatas Reis, Marcela Veiga, uma turma bacana. Bacaninha. Então, é... Ah, imaginações, que loucura essa mistura. Alegria, alegria é o estado que chamamos Bahia. De todos os santos, em canto de axé, sagrado e profano, o baiano é carnaval. No corredor da história, vitória, lapinha, caminho de areia. Pelas vias, pelas veias, escorre o sangue, o vinho, pelo mague, pelo ourinho. Nasceu no caminhão, não pode faltar a fé, o carnaval vai passar. Nasceu no campo grande, somos os filhos de Gandhi, de Dodô e Osmar. Por isso, chame, 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 gente. É isso aí. Meu irmão, fala da vida, eu, irmão, sei que viver é bom, mas pra ter o mundo que quero, eu vou fechar. Corpo na solidão.